A eficácia da pena de morte no combate às atividades criminosas foi pauta de discussões durante o 13º Congresso das Nações Unidas sobre Prevenção ao Crime e Justiça Criminal, que está acontecendo esta semana em Doha, no Catar. O vice-secretário-geral da ONU para os Direitos Humanos, Ivan Simonovic, apresentou uma série de artigos onde especialistas acadêmicos e governamentais argumentaram a favor da abolição da pena de morte, ressaltando que não há nenhuma evidência empírica que a punição detenha o crime. Os artigos foram escritos por participantes de quatro eventos sobre a abolição da pena de morte, organizado pelo Escritório de Direitos Humanos da ONU, ao longo dos últimos anos, refletindo diversas experiências geográficas.